Tolerância Zero aqui na TV. Eu tô aqui com o meu amigo Piaba, mais uma vez, nos visitando aqui no Estado. Ele que é a casa dele aqui, em Aracaju. Olha, Barreta, eu tenho uma história com você, Barreta, desses anos, desses 18 anos de Aracaju, quando eu conheci Barreta. Primeiro contato meu com você na TV, porque Barreta é a postura Barreta, meu irmão. Saia, Barreta, Barreta, meu irmão. Aí eu cheguei cheio de graça. Cheio de graça. Ela me enquadrou logo, eu voltei com o padre, mas... Me enquadrei mesmo, sabe? Cheio de gracinha. É porque cheio de conversa, cheio de mulher, porque eu sou especialista em mulher, né, Barreta? Tu é especialista em mulher. Ah, mulher, você tem que entender mulher. Eu sei que você sabe do que eu tô falando, porque a mulher tem o seguinte, cara. Não adianta você tentar iludir ela, porque a mulher... Olha quanta coisa a mulher tem na nossa frente, Barreta. A mulher vê, a mulher sente, a mulher presente, a mulher adivinha, a mulher tem intuição, e quando nada disso acontece, ela sonha, não é verdade? E acredita no sonho dela. Aí você tá com a cara enfesada, o que você tem ela no seu olho fazendo assim? Nada. Fala sobre o seu show, né? O show é o seguinte, meu nego. Hoje eu vou estar, no sábado e domingo, vou estar no teatro Rio Mar, parceiro. Porque vai ser maravilhoso. Rio Mar, sábado e domingo. Casa cheia, lugar bonito. Ô, velho, estacionamento maravilhoso. E ainda vai rir lá com você, né? A galera toda descendo, porque eu sou cidadão aracajurano de tantos shows que já passam aqui na nossa cidade. Esse show ainda não veio para Aracaju, e a gente tá trazendo assim, no rabinho de foguete, porque eu já tô lançando um novo show em Salvador. Então, Aracaju...